Vem, vem! Vem cá mãe, vem cá mãe Oba! É o Tic Tac Ioba! É o Tic Tac Ioba! Tudo bem, filho? Muito bem! Tá cansado, é? Que sorriso mais lindo! Cuidado pra não vir pra trás, de tanto rir da mamãe! De tanto rir da mamãe! Seu lindo! Que lindo! Que neném mais fofinho! É o Lucas Bainho Werneck de Castro! Toma seu chicalho, filho! Toma! É esse aqui, não é a câmera, seu exibido! Toma! Muito feliz esse menino! Toma! know! Oh, tá bem! Chega de você ficar atrapalhando a minha vida Chega